No comando da sequência, DJ André Marques Esse é o G4, o som da pegação Sei que você não ama mais ninguém Quer amar, tá bom do jeito que está Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez DJ André Marques, o garotinho do reggae Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Esse é o G4, o som da pegação papai Acesse já Acesse já Fim de André Marques, oficial no YouTube E fique contendo das novidades Seu coração tá machucado demais Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Esse é o G4, o som da pegação papai No comando da sequência DJ André Marques DJ André Marques O garotinho do reggae O garotinho do reggae